...outra cidade, tu acha que isso acontecia? Dificilmente, Chico Guarujá é o recordista de obras, a gente tem 16 obras na cabasa da Baixada Santista, 16 obras? ...trindante, agora só para eu vir, não consegue falar nada... ...segue falando, a gente quer saber, peraí, Orlando, Orlando, peraí só um minuto, gente, a gente só quer saber, tem possibilidade de começar em janeiro ou não, só isso, só isso, se não, a gente vai tomar, a gente se retira e acabou, porque a gente só está em vida, que melhorou a saúde, que melhorou a educação, mas em janeiro? Tem, não, não, é, todo mundo sabe, só isso, se não dá, nós vamos tomar providência nossa e nós vamos entrar na justiça, não tem consideração nenhuma com o comerciante, cara. ... 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 Não, pra gente falar, mas ... ... ... ... ... ... ... ... Eu só queria saber, outubro não fez o presente, como que a gente vai perder, do mesmo jeito que a gente vai perder? Porque se a ótica na empresa, a gente perde. Se a obra é no comércio, a gente perde e a gente não pode fazer nada. E aí até onde a gente tem informação, que até você estava comigo lá no dia que a gente teve conhecimento que é retomar a obra, foi lá no gabinete. O objetivo da estratégia é melhorar, e vai melhorar, e com o compromisso de que a gente termine esse trecho dessa obra até o dia 30 de novembro. Não mais que isso. E o objetivo é trabalhar, porque é se antecipar melhor. Prefeito, só um minuto. O senhor falou, o que eu vou falar para a população? O que eu vou falar para os meus fornecedores e para o meu filho? Vamos dar continuidade. O senhor é o direito do Arnei. Vamos estar debatendo. Não sei, mas vamos debatendo. Aqui eu estou com um somente de uma pequena sorte. Deixa isso aí. 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 Não, não, não. Deixa isso aí. E agora eu não falo nada. É uma reunião de vocês. E agora eu não falo nada. Preste, pessoal. Só um minuto. Deixa isso aí. Depois a gente vai com o funcionário. Depois tu passa a todos os caminhos, fecha a porta. Vai ser isso. Senhor, só um minutinho. Não vai haver necessidade de fechar a porta. Não vai ter necessidade. Não vai ter necessidade de fechar a porta. Não vai ter necessidade de fechar a porta. Não vai ter calçada. Não vai ter calçada. As calçadas estão lá bem. Então, nós vamos tomar providência nossa e nós vamos entrar na justiça. É então. Então, vamos embora. Vamos lá. Vamos fora. Vamos lá, vamos fora. 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 Eu peço aqui uma vez porque eu vou ver na colher. E o sorriso vai ganhar dinheiro. Deixa ele apoiar. Vamos matar a bola. Vamos fora. Ele apoiar. Em obra, ele podia separar o outro lado para o pessoal passar. Agora é que tem que colocar um jogador com o joelho quebrado. É tipo, que nem botar atuando. Você não vai ter nenhuma calçada bloqueada, você vai... Passa, passa até para a gente, querendo entender a obra. O livro do engenheiro está aqui para explicar exatamente como vai ser o pai. Mas por que ele não explicou antes? Por que ele não explicou antes para a gente? Mas por que ele não foi antes? Antes não. Antes não. Antes não. Por que ele não fez uma audiência pública? Para falar isso aí. Por favor, por favor. Pode explicar o que você não comece também para ele? Eu estou te pedindo. Não é ser antes nenhum da você. Eu não vou te explicar para que todos possam realmente... Até se acidente vai causar acidente, porque a área deveria estar isolada. Agora, por conta da movimentação do comércio, isso não acontece. Mas com relação aos EPIs, o pessoal está usando... ApoioCulturalAdbooks.net Curta o canal Guarujana Via no Facebook e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Onde temos o maior acervo de vídeos sobre o Guarujá de conteúdo variado. Você encontrará notícias, eventos, história, memória política e muito mais em nossas playlists.